Bom gente, vamos aqui para mais uma receita caseira de mais um chá que vai te ajudar a eliminar até 4kg em um mês, que é muito bom. Nós estamos falando do chamate, não sei se muita gente conhece, mas ele é muito bom para poder emagrecer, porque ele é diurético. Para poder fazer essa receitinha, vamos precisar de 1 litro de água, aqui só tem 500ml, porque eu já botei 1 litro de água ali para poder ferver. E vamos precisar aqui de 1 colher e meia do mate, tá vendo? Ele é assim, ó. Depois que a água estiver fervendo, a gente vai jogar, vamos jogar esse mate na água e vamos deixar por alguns minutinhos. Bom gente, a água já está fervendo, tá aqui, ó. Vamos jogar. Tá vendo como que já começa mudando de cor, ó. Vamos deixar uns segundinhos aqui. Bom gente, deixei aproximadamente quase um minutinho, já está pronto. Podemos desligar o fogo e vamos deixar aqui esfriando. E tá pronto, gente, tá aqui assim. Vou esperar esfriar para poder coar. Depois que tiver... Depois que tiver esfriado, se tiver coado, você pode guardar na geladeira para tomar geladinho, deixar ele natural. Vocês vão tomar ele, gente, no copo de 250ml. Quatro vezes no dia. Vocês vão tomar de manhã no café, no lanche às 10 horas, à tarde e à noite. Então, vocês vão tomar todos os dias, junto com uma dieta aí, vocês vão ver como que vocês vão secar aí os 4kg ou até mais se você estiver fazendo uma dietinha e exercício físico, entendeu? Então, se você gostou, já clica no gostei, tá? Compartilha esse vídeo, deixe aí nos comentários o que vocês acharam. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma